Mais uma proposta foi apresentada hoje para contribuir para a distribuição da rede de esgoto em todas as regiões do país. Até 2030, devem ser investidos 330 bilhões de reais para levar saneamento básico aos brasileiros. Apenas 53% da população é beneficiada com rede de esgoto. E para resolver as deficiências do setor, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como Conselhão, apresentou nesta terça-feira uma proposta que prevê ajudar o PlanSAB, Plano Nacional de Saneamento Básico, a sair do papel. A proposta sugere, por exemplo, ampliar a cobertura do atendimento de saneamento e garantir qualidade do serviço à população. Para isso, uma das estratégias seria incentivar as parcerias público-privadas. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, juntamente com a ABDIB e a Caixa, fizemos uma proposta. Essa proposta, ela mobiliza as empresas públicas estaduais, o fundo de garantia de tempo de serviço que entra como investidor, e o capital privado e queremos também sensibilizar os fundos de pensão e as seguradoras para que juntos enfrentemos esse desafio. O tratamento de esgoto é um dos principais desafios quando o assunto é saneamento básico no Brasil. Resolver esse problema é uma das metas do Plano Nacional de Saneamento Básico, o PlanSAB. Até 2030, devem ser investidos 330 bilhões de reais para levar esgoto tratado, água potável e coleta de resíduos sólidos à maior parte do território brasileiro. Estamos finalizando o nosso Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o PlanSAB, que trata de todas as regiões de forma diferente para que nós possamos manter a igualdade no país. Esse é um princípio fundamental que nós estamos observando na conclusão do PlanSAB, que foi um instrumento onde nós pudemos ouvir toda a sociedade brasileira, nos seus diversos segmentos, a sua sociedade civil como um todo. E a partir daí nós estamos construindo exatamente as alternativas, instrumentos que temos possíveis para minimizar, ou seja, para alcançar o nosso objetivo, que é a universalização do serviço de saneamento básico em água, e esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Mas saneamento básico tem tudo a ver, né? Qualidade de vida, você consegue criar seu filho num ambiente melhor, para limpeza, né? Água potável para a saúde da gente. É o essencial. Segundo o Ministério das Cidades, o PlanSAB, Plano Nacional de Saneamento Básico, deve ser concluído até o final deste ano.